Esse pavê de nozes com doce de leite é aquela sobremesa que vai te conquistar. Usa pouquíssimos ingredientes, ela fica super cremosa, você prepara ela num instantinho e é uma ótima opção para você preparar para as festas de final de ano. E para não perder nenhuma dica em preparar esse pavê na sua casa, fique comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha, eu já vou começar preparando o creme do pavê. Eu estou usando para esse pavê 400 gramas de doce de leite, esse doce de leite está gelado. Lembrando também que todos os ingredientes com pesos e medidas estão aqui na descrição do vídeo. E eu vou acrescentar também 300 gramas de nata, a nata também tem que estar gelada. Essa receita tem que ser feita com nata, se você não achar nata na sua cidade pode usar o creme cheese. E agora eu vou bater com a batedeira, mas é bem rápido, se você bater demais pode desandar e virar manteiga, então só bata até ficar cremoso. E já chegou no ponto, eu bati por mais ou menos uns 50 segundos. E o creme do pavê tem que chegar nessa consistência aqui, um creme mais firme que quando você vira ele não cai da colher. Mas você não pode passar desse ponto, senão vai desandar. Eu vou acrescentar aqui no creme 150 gramas de nozes picadas, e só vou misturar bem. Já está imaginando aí nessa casa a combinação de sabores de nozes com doce de leite, e como vocês viram você vai preparar essa sobremesa em poucos minutos. O creme já está pronto, eu vou fazer a montagem. Eu vou fazer a montagem desse pavê dentro de um refratário que tem 25 cm por 17 cm, e ele tem 6 cm de altura. Essa receita serve tranquilamente 6 pessoas. Se você quiser fazer uma quantidade maior, é só dobrar os ingredientes. Eu vou colocar um pouco do creme aqui no fundo do refratário. Eu não vou colocar demais, é só para fazer a primeira camada. Espalhe bem para que cubra todo o fundo. E já vou fazer uma camada de bolachas. Para essa receita eu estou usando 200 gramas de bolacha maisena, e eu vou umedecer elas no leite. Então é só pegar a bolacha, passar aqui no leite, e fazer uma camada dentro do refratário. Você vai colocando as bolachas de lado a lado, até que você cubra todo o fundo do refratário. E por cima das bolachas eu vou colocar metade do creme, e vou alisar bem até formar uma camada bem uniforme. E já vou fazer mais uma camada de bolacha. Então é só umedecendo no leite, e colocando sobre o creme. E eu vou cobrir as bolachas com o restante do creme. Alisa novamente para formar uma camada uniforme. Já deixei aqui uma camada bem uniforme, agora eu vou decorar esse pavê. Eu tenho aqui mais 50 gramas de nozes picadas, e eu vou fazer uma borda com essas nozes. Eu deixei os pedaços de nozes sem picar, e vou decorar ele aqui no meio. E olha que sobremesa linda que fica para você colocar na sua mesa, e agora eu vou levar para gelar. É só deixar o pavê na geladeira por pelo menos umas 3 horas, assim ele vai ficar bem gelado, bem firme, e daqui a pouco eu volto e sirvo ele para vocês. E eu já estou de volta com o pavê bem gelado, ele ficou aqui na geladeira por 3 horas, e agora eu vou servir para vocês. Ele está bem cremoso, ele já ficou mais firme, esse pavê é delicioso, e como vocês viram, são poucos ingredientes e fáceis de fazer. E olha só que delícia. E vejam só a cremosidade desse pavê, uma sobremesa de nozes com doce de leite, com poucos ingredientes, uma sobremesa perfeita para você fazer para o final do ano. E eu espero muito que tenham gostado da receita de hoje, e se você fizer esse pavê na sua casa, deixe um comentário aqui no meu vídeo. Lembrando também que eu tenho receitas novas, todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então aproveite e já se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho de notificações, para não perder nenhuma receita, deixe um joinha nesse meu vídeo. A todos que me acompanharam até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!